Olá, eu sou a Regiane Chi, da redação da Trama Virtual. Hoje a gente recebe Nenê Altru, vocalista do Dance of Days, que veio aqui falar do seu segundo livro. O Diabo Sempre Vem Pra Mais Um Drink foi lançado pelo seu próprio selo, Teenager in a Box. Assiste aí. Eu aprendi a expressar as coisas que eu penso, as coisas que eu sinto, assim, através de escrita, né? E isso eu transformo em música, transformo em poesia, transformo em texto e tal. E é uma necessidade minha, principalmente quando eu tô querendo me livrar de alguma coisa que tá na cabeça, assim, que eu quero colocar pra fora, eu sempre vou pro caderno, sempre faço isso. Uma fase que eu tava muito perdido, eu não tava conseguindo fazer as coisas que eu queria, até pra minha idade, assim, que, nos meus objetivos de vida que eu quero ter, assim, tipo, uns 40 anos, tudo. E eu vi que, meu, eu tava meio num buraco e que eu tinha que sair. E eu colocava tudo isso pra fora no meu blog, tudo isso em poesia e tal. E quando eu resolvi romper mesmo com esse estilo de vida, que eu pensei que ia ser mais fácil e tudo, na verdade foi mais difícil, foi a fase que eu precisei mais escrever, mais colocar pra fora. E o livro fala disso, fala 10, 10 da época que eu pensei em sair disso, e toda essa escalada que eu tive, até quando eu me mudei pra praia, e que eu usei a praia pra esquecer, pra me afastar da Augusta, me afastar de todo esse meio, assim, tal. E como eu consegui estar hoje no final do livro, assim. Então, eu tinha uma música, né, do Mal de Caim, quando ainda existia a banda, que chamava O Diabo Sempre Vem Pra Mais Um Drink. Que fala dessa coisa, né, da tentação de você, tipo, toda vez, quanto mais você quer se livrar de uma coisa, mais ela bate na sua porta, né. Daí, é meio essa, essa ideia do nome do livro. É porque, na verdade, quando eu comecei a escrever, eu escrevia letra de música. E, na verdade, meus poemas nada são do que uma letra de música sem música. Assim, né, eu só sei escrever, assim. E fora os textos. Tudo que eu escrevo é interligado. Tudo, se você lê um poema meu, sempre tem uma frase de uma música, ou de uma música que acaba entrando num poema, ou de um poema que acaba entrando numa música. Quando eu escrevi o Funerais, tinha um poema lá no meio, lá, que acabou virando uma música do Insônia. E por aí vai, e vice-versa. Vou lançar agora o DVD comemorativo de 10 anos do Dance of Days, que vai ser estúdio e um documentário falando de toda a época do Dance. No começo do ano, a gente vai parar o Dance um pouco, e compor um disco novo. Eu vou lançar esse disco. Coração de Troia também, ano que vem. E o livro do Dzeká também. De pouquinho em pouquinho, eu aprendi a não ter muita pressa morando na praia. A discografia completa do Dance of Days está para download gratuito na trama virtual. Você também pode assistir o videocast com a banda em nosso site. Até semana que vem.